Fala, amigos que falam a Night! Bem-vindos a mais um vídeo de Lazang Boy, velho! Praticamente jogo de terror do nosso querido gatinho do mal, Garfields! Vamos jogar! Na última parte, a gente acabou descobrindo que tinha uma princesa presa nesse castelo e tem um monstro super bizarro que é praticamente um verme do Garfield andando por tudo, mano, por tudo do castelo pra acabar matando a gente e não deixando a gente fazer as coisas. Vamos jogar! Bora lá! Se você é novo no canal, gosta desses jogos de terror, gosta de Volna, Gray, Nessie Scream, Mr. Hopes e tudo mais, inscreve-se no sininho que eu posto vídeo todos os dias do que é meio-dia. Mesmo se eu tô mesmo com você porque ele buga, entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? No último capítulo, a gente acabou parando aqui, velho. Eu não sei o que a gente tinha... Ó, tinha como me vir pra cá agora, mas... Eu tenho dó! Mano, eu tô com dó desse cara porque... Ai, esqueci que é o espaço que pula. Ok. Ok, eu tô com dó dele, mano, porque praticamente... Ele é um entregador de lasanha, tá ligado? E ele tá aqui se ferrando muito, mano. Vamos lá. Praticamente a gente tem... Ah, tá fechado aqui, Mens. Como que a gente vai abrir isso daqui agora? É, eu acho que de qualquer forma a gente tem que passar lá por cima mesmo onde tá aquele outro monstro lá do Garfield, né? Só bora. Só bora, Mens. Eu não queria ir lá em cima não, porque vocês já sabem o que acontece, né? Aquele monstro tá lá em cima. E se a gente mostrar, ele pega a gente igualzinho, no mesmo estilo de Mr. Hopes. Se liga. Ah, se a gente apagar a luz, ele não vê a gente? Tá brincando, velho. Mano, se a gente desliga a lanterna, ele não vê a gente. Eu não sabia dessa parada. Caraca, mano, eu nunca ia descobrir que, tipo assim, se a gente apagar essa luz, ele não vê a gente. Ok, menos mal. A gente não vai precisar enfrentar esse monstro, né? Aí, abrimos lá embaixo. Agora, praticamente, eu acho que a gente tem um tempo pra chegar lá. Desliguei a luz. Bora. Que isso, velho? Mano, a gente tá de... Mano, a gente tá muito de hack. Porque, praticamente, ele não enxerga a gente por nada. Ai, eu tô com medo de morrer aqui. Boa, 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 boa. Liga a luz de novo, porque ele não tá mais aqui. Ui, boa, bora. Mano, eu quero descobrir o que será que aconteceu com o pai da menina. Será que ele foi devorado pelo... Tá zoando. Mano, como que a gente vai passar isso, velho? Mano, eu vi o mais rápido que eu conseguia, velho. Não, tem alguma coisa errada. Calma, 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 calma. Eu vou tentar de novo. Vou subir aqui. Subir aqui, subir aqui, subir aqui, subir aqui, subir aqui. Desligar a luz. Bora. Calma, calma, calma. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, praticamente, apertar o botão... Por aqui não tem como descer, né, não? Eu vou fazer super rápido, mano. Eu vou apertar aqui. Calma. Abriu. Bora, já tô lá na frente correndo, mens. Bora, 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 bora. Tem muito pouco tempo, velho. Ah, não. Vai, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Vai, 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 vai. Mas demora muito, velho. Ai, consegui. Luz. Faça a luz. Hello? Boa. Nice, nice. Conseguimos avançar bastante no game. Eu pensei, mano. Eu não sabia dessa parada da luz, velho. Isso é muito... Ah, a gente voltou lá pra cima. Ok. Mano, aí simplesmente a gente veio parar na onde a princesa tá, velho. Opa. Não sei onde que a gente tá. Oh. Oh, 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 oh. Calma. Ai. Cuidado com esse barulho do monstro. Cara, não é todo dia que a gente entra no castelo tudo assim, né? Ah, será que é pra colocar aqui porque a parada tava quebrada? Talvez. Coloquei. Era isso mesmo. Aperta S de novo. Aperta aqui. Ó, agora a gente vai conseguir abrir aqui praticamente. Bora. Caraca, eu tô com medo porque praticamente a gente tá avançando tanto no game. Daqui a pouco a gente vai ter que enfrentar o Garfield, mano. De alguma forma. Vamos. Oh. Tá salvando. Se tá salvando, vai dar merda. Calma. Onde é o monstro? Ele não tá aqui, velho. O que é isso? Devoraram o monstro. O que? Mano, alguém matou o monstro. O que é isso? Mano, tô cheio de mordidas no monstro, velho. Quem pode comer o monstro, mano? Quem seria muito mais forte que ele? Ah, velho. Eu tô com medo, mano. Porque praticamente vai ter um monstro aqui muito mais forte pra gente enfrentar. Será que esse? Será que... Nossa, que... Ai, o que é isso? Ai, meu Deus. Não. Mano, o que foi isso, velho? Mano, será que aquele era o pai da menina, velho? É porque ele falou Egor ali no final, né? Provavelmente seja, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, eu tenho que ir pulando por cima das caixas. Dá pra pular por cima das caixas. Tem alcance o suficiente, tá ligado? Tá vendo, ó? Então, praticamente, pra voltar, pra fugir daquele monstro, a gente provavelmente não precisa pisar na água. Bora. Calma, ele vai... Calma. Morri. Caraca, é muito difícil. É muito difícil. A gente tá muito ferrado pra passar essa parte. Ai, meu Deus, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Aaaaaah! Ok. Pelo menos saímos de lá de baixo, né? O que? E agora? Mano, se liga nesse monstro, velho. Mano, ele é muito maior que aquele bicho normal. Imagina, você ficou aquele monstro normal lá que tava perseguindo a gente, devorava a nossa cabeça. Já era ruim. Imagina esse e agora você imagina o Garfield quando ele aparece de verdade, mano. Eu não sei o que eu tenho que fazer com essa chave, mano. Será que é provavelmente pra me soltar a princesa? Talvez. Talvez deve ser isso. Ou não. Pra cá não tem nada mais pra gente olhar, porque a gente já olhou aqui a porta que a gente precisava entrar. Não tem nenhuma porta aqui dentro. Talvez essa chave seja pra libertar... Ó, tá vendo? Esse daqui é o Garfield, mano. Não o gato, o cara mesmo, tá ligado? Porque o cara se transformou no Garfield depois. Ele que se transformou em monstro. Vamos lá. Talvez seja pra salvar a menina essa chave. Talvez. Espero eu que seja, porque ela é a única que pode ajudar a gente a descobrir o mistério desse lugar e fugir desse lugar. Ela é a única que pode fazer isso. Então, praticamente, vamos subir aqui e vamos ver o que ela vai fazer, mano. Ok. Eu amava tanto gatos. Ela não tá mais aqui. Sério? Será que a menina simplesmente saiu daqui, velho? E deixou um livroto ali pra gente pegar? Sinceramente, isso tá muito estranho. Eu tô achando que essa menina é o monstro Garfield. Mano, eu tô achando. Eu não sei vocês, mas eu tô achando. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Eu não sei, velho. Porque ela é muito estranha. Ela tá ali, pede ajuda, fala que tá com fome. Que é lasanha. Ela queria lasanha, inclusive. E agora, praticamente, ela sumiu, velho. Ok. Provavelmente esse livro dá pra usar lá naquela biblioteca. Biblioteca lá embaixo, talvez. Vamos pra lá. Era aqui, né? Não, não era aqui, não. Tem que usar esse livro na biblioteca, mano. Tem um lugar que tem uma biblioteca. Talvez deve ter que colocar o livro lá em alguma parte, tá ligado? Aqui não é. Aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui. É aqui mesmo. Ah lá, falei? Falei pra vocês? Falei pra vocês. O que que eu falei? Nice. Tio Knight é bom demais em jogo de puzzle. O que é isso? Vamos lá. Mano, vai dar merda aqui, né? Tô ligado já, velho. Parou a música, tudo quieto. Vai dar ruim. Aqui é a parte que dá ruim, velho. Você pode ter certeza do que é. Hello? Ai, meu Deus. Tem cara morto aqui. O que que é isso? Uou! Mano, eu atiro... Eu atiro fogo por uma arma. Que isso, velho? Que isso, mano? Que isso, velho? Por que que tem uma caveira? Meu Deus. O que que tá acontecendo? Será que é o boss? Que isso? Mata, 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 mata. Ai! Meu Deus, o que que é isso, cara? Caraca, ele tenta me devorar. Ai! Não! É sério mesmo que ele come a gente numa mordida só? Ah, não. Só pode estar zoando. Só pode ser zoeira. Talvez esse monstro pode ser a menina também. Não sei. Pode ser. Caraca, velho. Ele morde... Mano, o ruim desse game é o seguinte. É isso só, velho. A gente morre, tipo, numa porrada só, tá ligado? Vamos lá. É só ficar segurando também, tá ligado? Ele vem por aqui, né? Caraca, velho. Dá muita agonia ele descer, tá ligado? Eu vou ficar parado, mano. Eu vou ficar parado. Quando ele vir, eu corro. Olha que bicho louco. Que isso? Eu vou ficar parado, mano. Calma. Tô com medo, velho. Ai! Quase! Que isso? Matamos! Mano, matamos o monstro. Se liga o tamanho desse monstro, velho. Matamos, velho. What the fuck? Que que foi isso, velho? Cadê o Garfield? Mano, o Garfield é o menor de tudo. Chapter 2. O segredo do Garden. Nossa, velho. Que que foi isso, mano? Mano, que que foi isso? Na moral. Na moral mesmo. O que que foi isso? O legal é que nem arma a gente tem mais, né? Que isso, velho? What? Ah, eles tão conversando que a gente matou... Eles tão falando que o chefe deles deram uma ordem. E um cara estranho, um florasteiro, acabou matando um dos brinquedos do chefe, velho. Caraca, então aquilo era um brinquedo do chefe, mano. Eu não quero imaginar o que que seria o monstro final, velho. Eu tô achando que o monstro final pode ser o Garfield, mano. Talvez. Ele já apareceu uma vez. Ele apareceu no começo. Primeiro... A gente tá do lado de fora. Ele apareceu no começo. Ai, tem um... Ai, agora tem... Ai, agora tem outros bichos, mano. Que pode pegar a gente. Mano, é agoniante demais andar nessas... Ok, isso tá trancado. Beleza. Mano, eu vou descer nos lugares porque eu quero saber o que que tem aqui dentro. Mesmo morrendo, a gente vai saber o que que tem dentro desses corredores. Vamos subir aqui direto. Mano, podia ser livre pra gente correr aqui. Nesse bagulho de andar assim, ó. É muito ruim. Olha lá, ele tá... Mano, ele tem uma arma! Tá brincando com minha cara, velho. Calma. Eu não sei certamente se ele vai descer pra cá. Olha, aqui ele não tá. Tô com medo. Vamos pra cá, vamos pra cá. Ai, que agonia! Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos. Que isso, velho? Será que são magos do Garfield, mano? Talvez. Tá trancado também, velho. Onde que eu vou, mano? Ah, era daqui a chave. Oh. Tem um lanche ali em cima, dá pra pegar? Primeiro eu teria... Ter como eu pisar nas coisas, mas não tá tendo como, não. Que insano, velho. Vê esse aqui. Ai! Mano, tem outro bicho agora, velho. Que isso? Ai! É um rato gigante, mens. Mano, é um rato gigante, mano. Que isso, cara? Ok. Ai! Ok, não podemos deixar a parada bater na gente, né? Pula. Pula. Ai, meu Deus. Tem vez que vem duas. Caraca, velho. É muito longe. Ai, não! Ah, mano, bem no final, velho. A gente morreu. Não. Ok. Ok. Descobrimos também. Ó. O que a gente descobriu nessa gameplay? A gente acabou descobrindo que o chefe tem um boss secreto, que é praticamente o chefe de todos os personagens. Que todos os monstros que ele vai invocando, ele vai tentando matar as vítimas, que no caso é a gente. E talvez a gente seja o libertador de todos. Por que eu tô falando isso? Porque a gente sabe que o John, ele é dono do Garfield, certo? Então, praticamente, mano, eu acho que o único jeito de libertar o Garfield dessa maldição que ele vira do mal, ele vira um monstro, é o John. Então, praticamente, o boss, que deve ser o chefão aí, não sei que boss que é, quem que é esse monstro, pode ser aquele cara do quadro, pode ser tanto a menina também que tava metendo um louco na gente, não sei. Não sei mesmo, não tem como a gente descobrir assim tão rápido. Praticamente, esse chefe, ele tá mandando esses monstros tentar matar a gente, provavelmente esse chefe vai ser o último boss de todos. Muito legal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui de Lazank Boy, muito bom. Comenta com a história do vídeo, comenta a origem de vocês sobre o jogo, e aí? Quem será que é esse chefão do mal, velho? Será que é o Garfield? Será que é aquele cara? Não sei, velho. Comenta aí o que vocês acham. Comenta com a história do vídeo, comenta com a história do jogo. Muito obrigado por tudo, inscreve aí se você é novo no canal. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho